Pode ver que esse lugar aqui foi o pior lugar Ai Foi o pior lugar Fala aí galera, aqui é o Ted E estamos aqui novamente no Among The Sleep Terceiro episódio Agora são 20 minutos depois do meu cagaço Do segundo episódio Se você não viu, veja pra você entender Que eu sou gay fazendo assim Você tem que entender isso Não, pra você entender a história e não chegar aqui boiando Eu passei um puta cagaço, cara, no segundo episódio E porra Que filha da... Chega, não vou mais xingar também no começo do vídeo Senão vocês vão assustar e não vão querer me assistir Alright Daddy, você tá aqui comigo? Sim Que fofo que ele é gay Que fofo que ele é gay Sim, isso que eu disse Quer saber? Eu tô num dilema Vai reto que seu pau engrandece Esse é o meu dilema, mentira É que eu vou reto aqui pra não ter que ficar Mesmo... Ah lá, 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 lá Não, 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 sério Eu vou chorar de... Quer dizer, chorar não Eu vou... Eu vou me emocionar de novo aqui Se esse bicho começar a me seguir Que filho de uma puta Caralho Mano, no começo do vídeo já Já vou começar tomando no meu brioco Não, não, não Isso não é possível, gente Vamos supor aqui Cadê? Cadê? Ah, não, 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 não Pelo amor de Deus Ah, não, velho Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Eu não tava olhando pra ele Por que que ele veio aqui? Por que que ele veio aqui atrás de mim? Eu vou continuar Mas eu não quero continuar Foda que o vídeo começou agora Eu vou ter que jogar mais 20 minutos Meia hora de essa merda, cara Ah, preciso zerar logo isso Eu preciso zerar logo isso Eu vou zerar, eu vou zerar Vou zerar, eu vou correndo aqui na frente Se ele aparecer, eu viro Ele vai aparecer Esse filho de uma puta Não sei o que fazer Eu juro, não sei o que fazer Não sei, não sei Não tem, não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu vou Ó, ó, ele vai Ó, ó, não tá Por que que não tá? Poderia tá Poderia, eu vou morrer aqui, ó Não, pera Por isso, por isso Me proteja Me proteja Ficou pesdaçado Ficou pesdaçado Ficou pesdaçado Ficou pesdaçado Cara, agora que eu vi direitinho O jeito que é o bicho Eu tô achando que é a minha mãe O que que vocês acham? Parece, né? O vestido branco lá e tudo Caralho, parece a minha mãe, velho Será que ele tá com algum trauma de... É... Da mãe Que talvez batia nele Quando ele era mais bebê ainda Porra, faz muito sentido isso Agora pensando bem aqui Né? Porra É verdade Né? Pensando bem aí Faz sentido Porra, é verdade Será que eu posso pisar aqui nessa água? Ah, vai molhar Meu pisou a minha Meu pisou a minha gay Ah, o cheio Eu não posso pisar na água Porque eu morro agora Fudeu Por quê? Porque eu não vou conseguir bugar de novo Aquele... Aquela... Aquela porra Que... Ah, não Eu não... Ah, já comecei a... Acho que eu vou enfiar essa caneta no meu olho O que que vocês acham? Não? Ok Vamos lá então Ó o velho É sério Que merda, né? Tava... Tava bugado bonitinho Será que ela bugou só porque eu tô com o meu urso? Vamos ver Vamos ver Pode vir Pode vir Eu não tenho medo Nada a ver, nada a ver Nada a ver Nossa Velho Que... Que medo que tá dando disso aqui Enfim, vamos lá Vamos tentar bugar de novo Não sei se eu vou conseguir Tomara que sim Não sei se, mas tem um rato Q... Eu consigo bugar de novo Pra você que quer jogar esse jogo Aprendeu agora como burlar o sistema Façam isso Se forem jogar esse jogo Que compensa Aí ela vai sair daqui Você vai poder fazer o que você quiser Você vai poder andar pelado Você vai poder andar de quatro Que é o que eu tô fazendo agora Você vai poder ser um bebê Faz Pega e faz o que você quiser Pega e faz o que você quiser Yeah Só sei que a novinha É safada Tem um cocô Não pisa no cocô Sujou todo o pijaminha De estrelinha bonitinho Nha 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 Peraí eu vou desligar o do Alberto Porque eu não consigo correr com ele aqui Vai Ok Por enquanto é tudo beleza Até ela aparecer de novo Esta puta Esta B Little bitch Little bitch Aqui ela não vai bugar Aqui ela não tem como ela bugar aqui Só se for bugar aqui Quem sabe ela buga aqui Oh shit Oh shit Oh shit Não Não Isso Buga aqui Buga aqui Buga aqui O que fazer O que fazer O que fazer Tá limpo Tá limpo Tá limpo Oh fuck Oh fuck Oh fuck Eu acho que eu posso me esconder Ela não pode me pegar aqui Ela não pode me pegar aqui Porque ela não alcança Não alcança Pera Pera Cadê Aonde que ela Vaca Vaca Porra Ela não pode me pegar aqui Oh Oh Vantagem de ser um bebê Isso é muito outlast Tá muito igual outlast Isso daqui Você tem que se esconder do monstro Carraro Carraro Carrar Caral Cararro Cararro Carraro Não Cararro Cararro Pera aí Até quando Eu serei assim 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 Bedromest Eu acho que eu vou Ficar bem ali Porque eu Preciso ficar ali Graças a Deus Graças a Deus Eu descobri O meio de vencer o mal O meio de vencer o mal O meio de vencer o mal Se ela estiver aqui Não vai ter graça Sério Eu já falei isso no episódio anterior E vou falar nisso de novo Se ela aparecer nesses lugares assim Luminosos Não vai ter graça Não vai ter graça Pode até ter graça Pra você Que tá vendo Eu tomar susto Eu tô quase chorando Aqui Mas é sério Não tem É mínima graça Não tem mínima graça Desenquece Ah Caralho 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 Pera 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 Não 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 Foge 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 Mulher maravilha Foge Foge com o Superman Ai Tiozão Ela tá Que tá Ela tá Que tá Ela tá Nossa senhora Mano Não Não rola Não rola Não rola Não rola Do jeito que tá Não dá Nossa Não faz barulho não É sério Não faz Não faz não Peraí Por que eu não posso passar Pronto Pronto Ufa 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 Memória O seguinte Recuerdo Como que eu posso Falar em português Pra vocês Lembrança Lembrança Seguinte Lembrança Então é sério É isso que tá acontecendo É o seu livro Meu livro Meu livro Meu livro Estou pegando longe antes de começar a chover. Rápido, desligue, ou eles vão ter problemas de novo. Vê? O pequeno pão está desligando do caos. Nossa, será que agora eu posso brincar um pouco com vocês? Eu não vou ter só que ficar chorando, praticamente. Porra, porque está foda, cara. Eu não estou aguentando muito. Aí ela está aqui, né? Imagina. Estamos aqui de novo. Vou ter que colocar o livro agora naquele lugar. Ele falou que será fantástico quando a gente passar por tudo isso e voltar a brincar novamente. Porra, eu vou chorar muito quando isso acontecer, cara. É sério. Imagina, que louco. Tá, eu tenho que colocar o livro aqui. Sim. Uau, o livro que o urso estava lendo para mim no começo, no primeiro episódio. Lembra? Não, né? Eu também não. Eu lembro sim. Como eu quero fazer isso? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que o esquema desse jogo é o seguinte. É um bebê que está... a história, né? É um bebê que está lutando... Eu estou aqui. É um bebê que está lutando contra seus próprios medos, né? É o que eu estou entendendo até então. Que louco, né? Eu nunca tinha visto uma história assim. Tava valendo muito a pena. Os 30... 30... 36 reais, eu acho. Que custou 32 reais. Na promoção lá de 10%. Porra, eu estou adorando esse jogo. Apesar do... Nossa, bati a mão no microfone. Foi mal. Apesar dos sustos que eu estou levando toda hora, é... Está sendo uma experiência foda. Eu acho que eu nunca zerei um jogo de terror na minha vida. Eu sempre ficava com medo e enfim... De novo. Vamos lá outra vez, com cuidado. Uh! Cristo Pai! Ajuda-me com isso! Vamos lá! Eu e o Terry. Ajude a mim e ao Terry. Não posso abrir isso? Cada coisa bizarra que acontece em minha vida. Minha vida! Será que agora, tipo... É um outro episódio e não vai aparecer mais aquele bicho de árvore lá? Porque, porra, aquele bicho dá muito medo. Ele é tipo o Slenderman. Ele dá... É sério. É a mesma coisa. Tipo, questão de medo... Ah, o peixe lá que eu vi. No episódio anterior. É a mesma coisa. Você jogar o Slenderman e jogar esse jogo dá a mesma sensação. É sério mesmo, ó. Parceiro. Agora eu não sei se eu... Eu vou ali ou se eu vou aqui, hein? E aí, Terry? Ilumina. Ilumina aqui pro Poi. Ilumina aqui pro Poi. Deixa eu ver. Ah... Tem uma caixa aqui, mas acho que essa caixa, ela não vai... Ela... Eu não vou conseguir alcançar ali em cima com essa caixa, né? Eu acho. Ei! 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 Ninguém pediu pra você abrir! Ei! Agora não dá mais pra eu subir. Nem se eu quisesse. Alright. Vamos iluminado aqui porque ficou melhor pra vocês no vídeo, né? Acho que no episódio anterior eu não... Eu não iluminei tanto. Vocês não devem ter visto muita coisa. Sabe o que teve gente que falou o seguinte? É... Eles estavam assistindo o vídeo... É... No escuro. Escuro... É, tipo... A noite, né? Aí ele falou assim... Um menino, né? Não, Ted. Eu vou esperar chegar amanhã... De manhã pra eu assistir. Porque eu tô com medo. E é... Eu sei. É foda. Eu tô gravando a noite agora. Imagina a minha sensação de medo. Caralho! Agora ele vai voltar, né? Puta! Isso... Isso eu já vi num... Num filme do... Do... Como chama? É... Tudo Poderoso. Que o... Ah! Caralho! Fica tocando esse... Esse celular maldito aqui. Que o... É... O Deus, né? Aquele negão lá. Ele abre a... A gaveta. E é... Sinistra a gaveta. Oh, shit! Não, 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 não. Pera, 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 pera. Que porra que tá acontecendo? Caralho! Que porra é essa? Peraí! 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 What? Peraí, o que aconteceu? Não mudou nada que eu saiba. O que é que aconteceu? Oh, shit! Enfim, aí o Deus lá, o negão, ele... Abre a... A... A gaveta e a gaveta é imensa também. A gaveta abria pra sempre. Nossa, eu tô falando disso ainda! Haha! Que chato que eu sou. É só porque eu lembrei mesmo. Eu gosto de ficar falando pra... Me dispersar. Imagina eu quieto aqui... Imagina... Eu me imagino jogando sozinho isso aqui. Porra! Que merda que seria, viu? Não é por falar, não. Mas... É sério. Não aguentaria solo. É sério. É sério, tá. O foda do ursinho é que quando... É que quando eu tô com ele eu não consigo andar. Ei, pera, pera, pera! Eu tô... O que que foi? Você tá zoando que ela tá aqui também? Aquele bicho lá. Do capeta. Ah, não, 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 não. Vinha só um fodinho. Oh, car... Cararro. Cararro. Eu sempre falo carraro. Tá, aquele quadro ali, ele... Ele vai ficar invisível pra eu entrar. Né? Vai! Vai! Ué, por que não? Por que esse não? Ou, ou, ou sim. Pera. Pera, eu não duvido mais desse jogo. Oh, shit. Oh, shit. Ah, tá. Tá, ok. Foda que tem um monte, né? Puta, aí me fu... Aí você me fodeu, né? Tem mais ainda. Tem quatro aqui. Quatro entradas. Puta que pariu. Ufa! Menos uma. Tá. Agora... É... Agora, essas duas aqui... Deixa eu ver. Ufa! Menos uma também. Deixa eu só ver o que tem nesse desenho aqui. Ah... É um bicho. É um... É um morto muito louco aí. Enche. If... É diferente. Vem com a gente! Quero um vermelho pirar essa! Essa é de ser muito louco que eu não quero ninguém parar de jogar sem�� Co complaintstart uma Dona- Né, Teddy? Né, Teddy? Amigo. Oh, shit. Isso aqui me deu um puta susto no primeiro episódio, que eu pensei que era fantasma. E eu fiquei num puta cagaça! Cagaça! E tô de novo, porque tá se mexendo. Pô, o que é isso aqui? É uma bola que acende? Tá um abajur, né? Oh, shit. Oh, shit. Uh. Uf. É por aqui, né? Tomara. Ei, acendeu... Acendeu? O que que acendeu? Foi eu que acendi? Não sei, eu tô... Tô louco, tô louco. Uf. Oh, aonde que vai dar isso aqui? Ah! What? É uma sala roxa! Teddy? Você tá aqui comigo? É uma puta sala roxa, cara. Eu vou me jogar aqui. Vou jogar. Espero que eu não morra! Ufa! Tá, aqui dentro tem alguma coisa? Não. Aqui deve ser algo tão... Tão... Cozão? Tá, então... Nossa, de... Para! Para de vibrá-se-lo! Eu acho que vocês não estão escutando, mas é que ele tá vibrando aqui. Ele toca também, só que ele vibra mais alto do que ele toca. Eu vou entender. Quando sostengas um objeto, usa radmoos para arrojá-lo. Quando sostengas? O que é sostengas? Hã? Alguém da Espanha aí que me assiste. O que é sostengas? Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá! É, 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 é. Isso aqui é para jogar, então... Uh! Eu joguei lá dentro. Golaço! Uou! Tem que chamar esse bebê para a Copa de 2014. Nhe! E bola na área, não quero plegar. Bola na área, sem ninguém para a cabeça. E a bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou? Quem ser um jogador de futebol? Viga! Viga! Parapá! Pararapá! Pararapá! Não tem nada de formato de lua? Cara, é sério. Esse chiclete está desfazendo na minha boca já. Deixa ele aqui. All right! Ah! Já sei. Eu vou ter que quebrar aquilo ali, ó. Eu acho, né? Deixa eu ver. Ah, foi! Perfeito! 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 Ei! Por que? Isso que eu não entendo. É a mesma... É a mesma... Sonoplastia e o desenho de quando o bicho lá aparece, cara. Então, tipo... Me parece que ele está aqui. Coisa que não. Não sei se ele está também. Se tiver... Eu vou ficar com medo. Só isso. Pode vir agora. Eu estou embaixo da mesa. Você não entra embaixo da mesa. Esse jogo foi muito baseado no Outlast. Foi muito baseado no Outlast. É, pelo fato de você ter que se esconder da... Do monstro, né? E tal. Mas é foda. Porque no jogo é Outlast, eu estou jogando um jogo de bebê. Legal, Ted. Mas que bebê filho da puta, né? Que jogo de bebê, cuzão. Te assusta a todo momento, a todo instante da sua life. O que é esse som? Ele está perguntando. Eu não sei. Eu não sei. Estou escutando esse som faz um dia já. E você não falou isso. Caralho, não consegui entrar aqui. Então, fodeu. Então, agora... Agora... Você me fodeu. Oh, shit. Será que eu posso cair aqui? Não, né? Provavelmente não. Espera aí. Eu vou ter que fazer a escalada aqui. O urso... O urso não beber parkour. Né? Alright. 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 É para eu passar aqui, senhor? Oh? Não, né? Não, não é. Espera aí, então. Eu vou ver o que eu vou fazer. Aqui. Aqui. Aqui é um bom lugar. Aqui é um bom lugar. Fecha. Fecha rápido. Uh. Uh, sobe. Sobe. Espera. Espera. Alright. Alright. Alright, alright. Alright, here we go. Together. 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 Everyone. Uh. Estou atascado? Volto. Volto a estar atascado. Eu não sei o que é. Desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Tá. Olha os buraquinhos que eu passo, cara. É, não. Não, eu não passo. Eu não passo aqui. Ei, pera. Eu fiquei preso. Eu fiquei... Oh, gente. Eu vou cair. Eu vou cair. Caralho, caralho, caralho. Uh, ufa. Espera aí, mas eu fiquei preso. What? Ué, mas agora... Agora ele tá no... Yeah, yeah. Antes não tava no... Yeah. What? Caralho, meu jogo tava bugado. Eu tive que reiniciar, porque... Eu sabia que era... Era pra fazer alguma coisa aqui e eu não tava conseguindo. Porra. Sacanagem, cara. Eu sou... Eu acho que no YouTube eu sou a pessoa que tá mais avançada nesse jogo. Não tem como eu pesquisar na internet. Isso que é foda. Então eu tenho que ficar já... Deve fazer uns 40 minutos que eu tô aqui nessa parte. Que merda. Ok. Mas vamos lá. Mas vamos... Ei, eu vi uma pessoa... Não vi nada, não. Eu tô ficando louco mesmo, né? Alright. Então aqui... É o parkour de bebê. Que vocês conhecem. Baby parkour. Baby parkour. Alright. Vamos lá, bebê. Você tem que pegar essa estrela, né? E colocar ali naquele... Bregnite. O que é Bregnite, né? Tá. Aham. Mesmo barulho que quando acabava a Avenida Brasil, sabe? Não que eu assistia. Mas assim, você assistia, você sabe, né? As miguezinhas. Pera aí. Lá vai eu de novo pro porão, né? Bebê. Bebê. Caí. Levanta. Odeio quando tem mais de um lugar pra ir. Eu odeio uma das coisas que eu mais odeio em jogo, sabe? Pera. Aqui eu não posso... Uh. Uh. Aqui eu não posso ir. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é só por aqui mesmo, né? Alright. Ei. Aqui. Minha cozinha. Isso é muito memorável. Essa é minha cozinha. Alright. Pera aí, então. Pera aí. Eu preciso achar... Ali a estrela, né? A estrela me traiu. Acreditei que... Dá pra valer. A estrela me traiu. Tá, vamos subir por aqui? Pode ser, né? Por que vocês não me dão uma faca logo pra jogar naquela estrela? Seria bem mais prático. Venha. Venha. Me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá. Onde? Onde? Pera, 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 pera. Uh. 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 Fecha. Por que não fecha? Essa é o Befoda-se também. Sou uma criança independente. Eu vou ganhar dinheiro e vou alugar um hotel na Fiuza. Eu já disse isso, né? Já. Sou repetitivo mesmo. Uh. All right. All right. Cadê? Cadê o bagulho que tava... Não. 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 Tinha um bagulho aqui, cara. Tinha um bagulho aqui, cara. Oh, shit. E agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu tenho que ir? What? Quem foi que tirou? Quem foi que pregou essa peça aí em mim? Quem foi que pregou essa peça aí? Zoéria. Caralho. Caralho. Minha casa tá desmoronando, meu. Minha casa... Não, 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 não. E agora? Por onde? Por onde? Por onde? Aí, ó. Tá vendo? Ataque não é, né? Obrigado. Peraí, mas... Mas tem aqui também, ó. Isso que é... Ou não. Não, não tem, não. All right. All right. Vamos por aqui. Uh. O quê? Não. Posição sexual. Isso é ilegal, cara. Isso é ilegal. Caralho. Ele vai me assustar aqui agora? De acordo com o desenho dos maias, sim. Uh. 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 Não fui eu, mama. Não fui eu, mama. Não fui eu, mama. O que foi? O que foi? Por que que tava... Sim, eu sei que... Que não é de verdade. Eu sei que é tudo zoeira. Eu sei que é tudo zoeira, cara. Não precisa ficar no... Porque eu sei. Eu sou... Sou o bebê independente. Vai morar na Fiusa. Né? Bebê. Bebezito. Bebezito. Oh, não. Oh, não. All right. É por... É por... É por aqui? É por aqui? Fala por aqui, né? Ah, vai cair tudo. É. Mas, mas... Foi ele. Foi o Daddy. Oh. Oh, shit. É outro. É outro. É outro. É outro. Oh, fuck, 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 fuck. É outro, mano. É outro. É outro. É outro bicho. É outro. Não é mais o... Aquele Slender de pau. É outro. Com capa de chuva agora. Caralho. Que cagaço que me deu agora. Isso que é foda, né? Isso que é foda de bom, né? Pelo menos mudou o... O... O monstro, né? De acordo com o cenário. Isso é bom. Isso é bom. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Tomando cuidado para... Onde roubar. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Então, agora tem um problema, né? De novo. Mais de um lugar. Mais de um lugar para... Mais de um fucking... Lugar para ir, ó. Ó, ó lá. Tá vendo, ó? Pode ver que esse lugar aqui... Foi o pior lugar. Ai. Sangrou. Sangrou. Vê. Deixa eu pegar uma cadeira na cara, velho. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Na sociedade que a gente vive hoje. Vive. Vive hoje. Oh, shit, maniga. Oh, shit, maniga. Oh, shit, maniga. Oh, shit. Fecha. Fecha. Ele não fecha. Ele não fecha a porta. Parabéns. Parabéns para você. Vou fe... Você não entra aqui. Ok? Ok? Você não entra aqui. Vamos combinar assim. Vamos ficar assim. Né? Já que eu não consegui fechar a porta. Retardado. Ele tá aqui? Não. Acende, acende. Oh, shit. Não tem como passar aqui sem derrubar. Não vai ter jeito. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não. 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 Isso no caso se ele estivesse aqui, né? Mas ele não tá. Uh. 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 Pera. Caralho. 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 Caralhos bem grandes. Caralhos enormes. Caralhos do tamanho do meu. Caralhos do tamanho do meu. Caralhos do tamanho do meu. Ufa. Ufa. Uma porta. Tá. Eu preciso muito sair daqui. Senhor amado. Senhor de Deus. Senhor Jesus. Senhor Cristo. Tudo que é relacionado a Deus, eu quero falar agora. Pra me ajudar. Ah. Vocês estão com medo? Escreve nos comentários. Eu sei que por vídeo... Deixa eu calar minha boca. Não, eu vou falar. Eu sei que por vídeo vocês podem não ter medo, né? Mas, cara. Sei lá. Vai que você tem medo. O cara disse que tinha medo. Um cara é um amigo meu. Um parceiro aí. De comentário. Né? Parceiro de comentário. Pera lá, pera lá. Aê. Aê. Aqui. Uh. Uh. Aqui. Aqui. Aham. Aqui. E... Aham. Aham. That's the way. Aham. Aham. I like it. Aham. Aham. That's the way. Aham. E agora? Ah, tá. Pra eu abrir, né? Alright. Por que que seria mais legal se o ursinho ficasse conversando comigo? Uou! Que bunda, mama. Que bunda, mama. Você andou malhando, mama? O que é isso? Aham. Você não sabe o que é o elefante. Eu sou o levo da terra. Ela tá falando que aquele animal ali é o mais grande. Que é o, no caso, o elefante, né? Ok, então, vamos pegar o último, a última chave pra morte, que é o elefante. Né, elefantezinho? E rodepulta. E rodepulta. Eu acho que a gente já zera já, no próximo episódio. Que eu vou gravar amanhã. Nós temos a última memória. Vamos cair. Uh! Uh! Droga, eu preciso sair daqui ainda? Por que que não teleportou pra lá já? Caralho. Caralho! Ah! Aham! Quem tá fazendo esse barulho? É minha mãe. Ah! Pera, deixa eu só confirmar, ver se não tem mais lugar pra ir. Nye, 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 nye. Meu, no, no. No, no, no. No, no, no. Estou perdido. No, no, no. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não sei pra onde. Achei. Oh, caralho. Achei. Achei que eu tô a salvo. Eu acho que eu tô a salvo. Cara, é sério Estou ficando com um cagaço Do tamanho de uma piroca De 80 centímetros, assim, ó Vou dar pra você parar De fazer barulho, cara Só pra eu poder sair daqui sem medo Foda que eu não sei se ele já foi embora Vou ter que dar uma olhada Vou ter que dar uma olhada assim, ó Ó o Closift de pobre Já, já, ele já foi Partiu, partiu Esse escorregador eu adoro, esse escorregador Porque depois a gente volta pra aquele lugar lá Que é seguro pra caralho, que é seguro pra caralho Que é seguro pra caralho Me puxa, me puxa, Terry Me puxa Eu sempre te ajudei em tudo que você quis Agora me puxa, urso Ah Não Não Oh, shit Sério Tipo, era pra acontecer isso Era pra acontecer isso Não Então Tipo, eu morri e o urso não Ou o urso morreu e eu não Porque ele foi pego, né Pelo demônio lá What the fuck Onde eu tô, cara Não, espera Isso Ah, tampei, amor Tampei o olho Ah, isso eu vou deixar pro próximo episódio Porque eu acho que já vai zerar Eu acho, não tenho certeza Galera, muito obrigado pra você que assistiu até agora Provavelmente o próximo episódio já é zerando já Se você gostou É, clica no gostei aqui embaixo Divulga esse vídeo pros seus amigos E é isso aí Muito obrigado Até o meu próximo vídeo Tchau